Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakes for Pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo E como estamos agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui do canal E hoje eu trago pra vocês mais um episódio daquela série que vocês me pedem pra um caramba Que é jogando com pessoas aleatórias Olha só, o problema de jogar com pessoas aleatórias hoje em dia é que é muito complicado Encontrar alguém com microfone, eu não sei o que acontece, mas ninguém tem microfone, tá? Então, vamos torcer primeiro pra encontrar um brasileiro e torcer muito pra esse rapaz ter microfone Pra gente tentar trollar o cara, fechou? E se você quer que eu traga mais anodô aqui pro canal, deixa o like aí, vai ajudar pra caramba E se inscreve aqui embaixo pra tu não perder mais nenhum vídeo que eu postar, fechou? Bora pro vídeo, velho, me deseja de sorte que eu realmente vou precisar Olha só, esse cara é brasileiro, eu vou tentar zoar ele Não é possível que ele vai acreditar que eu sou argentino, não existe essa possibilidade De onde tu eres, manito? São Paulo? Rio de Janeiro? Não De onde tu eres? Ele não tá acreditando Não é possível? Se tu fala espanhol, tu tá percebendo que o espanhol é um lixo Para de hablar, por favor, flex É uma verdadeira porcaria Manito, tu tienes muitas vitórias em Fortnite? Não, muitas Não, muitas, manito Muito bem, muito bem Tua sorte que eu sou um pro player Ih, caramba, lascou Isso aqui não é bom Se não tiver baú aqui em cima, eu vou ter um sério problema Ai, por favor, tem baú, que notícia maravilhosa Minha vontade de chorar, velho Eu tô encantado com isso aqui A gente pegou o armário John Wick, junto com o sino de 50 Tem o cara aqui na minha direita E chegou a hora da gente limpar geral O Flakes Power vai te matar Olhe, olheu lá Tem um cara aqui na minha frente ou pressão minha? Tá, esse cara aqui vai morrer Calma, essa banana também vai morrer pra gente daqui a pouco Só que calma lá, esse cara tem que morrer primeiro, rapaz Morre, diacho, que budega Cadê a banana? Ô, meu parça, tu viu a banana? Tu morreu, velho? Ai, budega, eu falei português com ele Tinha dois, um encosto e outro batalhando comigo na frente Tá, não, relaxa, eu vou te levantar Olha só, velho, eu vou matar todo mundo aqui e vou te levantar Tá, relaxa que dá tempo Porque eu tenho redeploy Então eu posso fazer uma rampa alta E usar ela pra te levantar E agora vai começar a movuca Ahá Tem um cara de fantástico aqui na frente, velho Mano, cadê esse safado? Ai, ai, meu parceiro Ai, budega, que tem material Na verdade, é óbvio que ele tem material Tu já morreu O teu amigo vai ter o mesmo destino que você Muito obrigado pelo loot Agora eu pego isso, pego isso Eu tô indo te levantar, velho Aguenta só um pouquinho Calma lá que a ajuda está chegando O problema é que ele caiu muito longe, velho Na moral Eu tô chegando e vou matar todo mundo que tá ali naquela casa 14 segundos, 13 segundos Isso aqui vai dar tempo Confia na call 10 segundos, 8 segundos Beleza, deu tempo Isso foi contadinho, tá? Eu acho que ele não tava colocando fé que ia chegar a tempo Ei, quem te matou? Me fala aí que eu vou matar eles Foi os caras aqui da frente? Foi Tá bom, calma lá que eles vão aprender A não matar, amigo meu Editou Ai, ai, meu parça Toma esse peteleco na fuça, velho Não se mete com o meu parceiro, caramba Eu acho que acabou, né, mano Ai, tem um cara ali lá na frente Ai, budega, o cara meteu o pé Isso não era pra ter acontecido Calma lá que eu vou te pegar, rapaz Esse cara também te matou, velho Mentira Mano, aonde que ele pensa que vai? Toma essa Tu não vai matar o meu amigo Vai sair correndo como nada tivesse acontecido Só pra deixar bem claro pro senhor E esse é o momento perfeito pra você deixar o like no vídeo Caso você ainda não tenha dado Sabe que aí é o meio da safe, né? É o meio da safe, velho? Como assim o meio da safe? Eu entendi, tá? Vou fingir que não Aí vai ser o meio Ah, não, relaxa Ai, ai, ai Isso é mentira, velho Na moral, isso é surreal Da onde que esses caras apareceram? Eu não vi esse catinguento, mano São duas pessoas safadas São duas pessoas que são boas de mira Na moral, eu me lasquei Eu vou deixar os caras se matar E eu vou pegar todo mundo no costa Tudo bem, cara Quando demora eu tenho o que fazer Eu vou estar brigando Ah, é, tá dura Na moral, eu sou oficialmente o cara mais feliz desse mundo Na moral, isso foi muita cagada Eu vou me curar rapidinho E eu vou aproveitar que eles estão brigando E vou me meter na briga deles, fechou? Tudo acontecendo de acordo com o planejado Por incrível que pareça Isso tá dando muito certo Ai, tem um cara aqui na frente Ele me viu? Toma essa, meu parceiro Toma essa também, rapaz Mano, os caras não entenderam Mano, eu matei todo mundo, velho Tu viu essa? O que que aconteceu? Eu matei todo mundo Na verdade, eu matei quase todo mundo Que tem um cara nojento Matou três de uma vez só É, velho A gente trabalha desse jeito, rapaz Agora só falta esse tonto aqui, ó Agora sim, a gente matou todo mundo, né, velho Eu falei pra ti que eu ia matar todo mundo Agora sim O que foi que eu falei pra ti, caramba? Eu falei que ia matar todo mundo O que que eu fiz? Eu matei todo mundo É porque eu não sou mentiroso, né, velho Tem dois tipos de jogadores O cara que fala e o cara que faz Eu sou o cara que fala e também faz O cara é pra caramba, né Vamos combinar Meu amigo, seja bem-vindo à vida de volta Isso foi difícil? Foi muito difícil Foi sofrido? Foi muito sofrido Mas, como prometido ViniCat, seja bem-vindo de volta à vida Ô, velho, olha só Calma lá Muito obrigado Pega o mini shield aqui, capião Aqui, ó, o Vini Mini shield aqui, ó Lá em cima tem mais loot Eu vou aproveitar pra pegar ele rapidinho, tá? Porque vai que tem uma sniper dentro da área Eu vou ficar tão feliz Porque, sinceramente, eu não sou muito bom Jack Flecha Mesmo que as balas sejam nervosas com ele Ahá! Calma lá O cara só tinha uma sniper silenciada Era só isso mesmo, parça Aí tá de sacanagem comigo Podia jurar que ele tinha mais coisa Fuleiraço Olha só, baúzinho Me dropa um glube-glube Um glube-glube Não vou reclamar A gente vai usar ele rapidinho pra se curar E ficar com a vida completa Mano, o pior é que até agora Ele não falou de Flex Power Eu acho que ele não me conhece Ô, velho, tu apoia quem na loja do Fortnite? Deixa eu perguntar, né? O quê? Quem que tu apoia na loja do Fortnite? Não sei Como assim? Tu não apoia ninguém, velho? Não Por que não, pô? Tu não apoia nenhum, youtuber? Não É o meu irmão que olha vídeo Tu não vê vídeo? Nem de vez em quando, né? Ah, entendi, velho Só que aí quem que tu assiste? Vamos perguntar, né? Vai que ele fala Flex Power? Ele, o nome dele é o... Eu espero que ele fale Flex Power Pelo bem dele, ele tem que falar Flex Power Se ele falar no meio do cara Eu vou ficar muito triste Quem, pô? Aquele Flex Power? É esse aí Ah! Ah! Ele não assistiu muito nas redes Porque ele não sabe que sou eu Isso, isso é engraçado Ei, olha só Vem aqui pra Fenda pra gente meter o pé, velho Bora sair daqui É na sola da bota É na palma da bota Ah, aqui na frente tem um cara Calma lá que tem dois caras comigo, velho Tem dois caras comigo, rápido Ah, acertei o primeiro Tomou um dano do caramba Deve ter ficado extremamente chateado O amigo dele tomou tiro também Mano, não é um tiro de sniper Isso aqui é inacreditável Os caras devem achar que eu tô de hacker Rapaz, o que que tá acontecendo? Eu não vou deixar os caras sair correndo não, caramba Se bem que esse cara ali também Deu um tiro que doeu pra caramba, tá? Isso não foi nem um pouco legal de fazer parte dele Ajuda aqui, pô Ajuda aqui, mano Os caras tão tirando de mim, caramba Shazam! Eu vou ser obrigado a meter o pé Porque meu parceiro não tá saindo tirando uns caras Aí não tem o que fazer não Não morre, não morre, velho Não morre Matei o primeiro Deu bom Toma essa bola, rapaz Seu safado Tá de boa aí, pô? Tá de boa Agora sou eu contra o teu amigo O cara que te matou Meu amigo, na verdade, né? Meu parceiro, eu vou pegar teu high ground Só pra deixar claro E assim que isso acontecer Ai, ai, ai Que bodega, mano Toma essa bola, rapaz Toma esse peteleco na fuça Isso aqui foi incrivelmente bom pra gente Mano, eu tô muito mal de vida, tá? A gente tá fuleiraço Eu queria aproveitar pra pegar aquele drop Mas infelizmente eu não vou ter tempo pra fazer isso Ai, que bodega Olha só, o meu plano agora é tentar encontrar alguma fogueirinha Ou alguma maçãzinha Só pra poder garantir Que eu não vou morrer pra um tiro, sei lá De sniper Ai, mano, não é um tiro de sniper, bicho O que que tá acontecendo? Tá louco O cara deu a cara de uma bala, rapaz Agora eu tenho que dar um jeito de De finalizar o jogo também, né? Senão não adianta nada Eu vou tentar dar uma procurada nesses loots Pra ver se eu encontro alguma coisa Eu até tô cogitando usar essa bomba de fedor Pra tacar nesses caras Porque eles não vão esperar, né? Shazam Essa bomba foi meio inútil, velho O balão caiu lá em cima da construção, mano Ô, meu parceiro Eu preciso do balão Eu preciso do balão mais que você, rapaz Tu já tem vida, caramba Eu não tenho Deixa eu aproveitar rapidinho Pra subir nessa build e pegar esse balão, velho É extremamente importante que eu pegue ele Calma aí Beleza, beleza Chidão de 50 Chidão de 50 Maravilha Meu parceiro, para de graça Deixa o rapidinho me curar Eu acho que ele não vai se importar E na pior situação Eu posso usar a granvedinha de peido Tu se lascou demais, meu parça Na moral, não quero falar nada Agora tu Com certeza que ele tá no meu lugar Bora, Flexport Ah, uu Beleza A gente tá vivo Só tem mais 5 caras de zone da gente E agora, pelo menos, eu tô muito bem de vida Só que, tipo, eu não posso Querer brigar com esses caras É, agora, tá Eu tenho que esperar um pouquinho Só pra garantir Que eu não vou enfrentar duas pessoas ao mesmo tempo Calma lá, parça Tem cara aqui? Acho que não, né É, não tem cara aqui Isso aí é maravilhoso Na verdade Não tem cara aqui Porque a gente não tá na safe zone Agora sim Uma dupla, pelo que parece, tá aqui na frente Eles eram essas construções Mas já a outra dupla Ué Eu realmente não faço a menor ideia Duas horas depois Chegou o momento de fazer a play acontecer Olha só Começou o problema Todo mundo contra a flex power Os dois caras tão mirando ali, velho Que tapado Toma esse tiro, velho É o que eu falei Eu não vou tirar o sniper Se tu der a cara Tu vai tomar bala, meu parça Não tem problema, tá Eu vou deixar ele sair voando mesmo E eu vou a pé pra safe zone Que eu ganho mais Por favor, ninguém atire em mim Na moral, por favor Deixa eu sair Deixa eu chegar vivo na safe, gente Colaboração Eu não acredito que isso deu certo A gente chegou vivo, velho Ai, que coisa linda Vamos de pouquinho em pouquinho Avançando E fazendo umas bases Meio fuleira De maneira que a gente passe Despercebido dos caras, tá Calma aí, beleza Deixa eu fazer outra box aqui rapidinho Vamos continuar desse jeito O problema é que são Dois contra um Na verdade estão Vários dois contra um Não é um contra um É vários dois contra um Meus parceiros Vamos ficar de boa, hein Vamos todo mundo ficar de boa Todo mundo colaborar com flex power Só me deixa chegar vivo Na safe zone, galera Colaboração aí, viu Shazam Maravilha Maravilha, é assim que eu trabalho O bom é que com Shazam A gente pode chegar vivo rapidinho E os caras nem sabem onde eu tô ainda Ai, maravilha Calma lá Mano, me diz por favor Não tem como cair daí O cara morreu de queda Mentira Sou eu contra um É flex power contra uma pessoa Isso pode ser bom Não sei Calma aí, Shazam Beleza Corre pra ser Flex Calma aí Essa estamos dando no cara Beleza O cara Toma essa Toma essa Toma essa Ganhamos Mentira Que que foi isso Caramba, que cagada O pior é que acabou o material todo, velho Rapaz Tu tá aí ainda, velho Tô Tô ainda Aê, ganhei, pô Que que foi isso Hello, hello Partida caprichadaça Rapaziada, mano Seguinte, cara Hoje vim aqui no final do vídeo do Flex Fazer o que, bigodão? Mano, não sei se você sabe Mas o Flex tá viajando Ele tá em Los Angeles Pra você conferir a viagem toda dele Vai no Instagram dele Vai tá aqui embaixo Arroba Flex Power Mas eu vim deixar vocês antenado Do que tá acontecendo Porque hoje eu tenho muita novidade da hora Enfim, se você tá ligado, mano Há mais ou menos uns dois dias atrás O Flex gravou um vídeo Sobre o sumiço do monstro O monstro que até então Tava lá no Pico Polar De boa, na moral Só olhando a galerinha Resolveu destruir o Pico Polar E sumir de lá Deixando algumas pegadas pelo mar Mas até então, mano Nada mais tinha acontecido Porém, hoje O bichão resolveu aparecer E sabe aonde que o bicho apareceu? Sim, mano No mar O bicho apareceu nas águas do Fortnite Revelando pra gente Que ele é sim Um monstro marinho O mais interessante É que nas imagens capturadas Disso tudo, mano Mostra que em cima do monstro Tem um pedaço do Pico Polar E aí eu te pergunto Qual que será O destino desse monstro? Pra onde que ele tá indo? Será que ele vai destruir Alguma cidade? Mano, eu não sei Mas eu sei, mano Que eu, assim como vocês Deve estar muito ansioso Pra saber qual o destino desse monstro, beleza? Já deixa aqui embaixo Nos comentários O que você acha que vai acontecer E é nóis, rapaziada Eu vim aqui falar sobre isso Não esqueçam Mostrar essas imagens Deixa o like no vídeo Tamo junto Basta o meu canal também Apenas vídeo Vou deixar aqui É o Instagram do Flex Pra conferir a viagem É nóis, agora sim Valeu Uhul